Na Terra, a miséria. Em Elísio, prosperidade. A gente pode mudar o curso da história. Abre as fronteiras. Fazer de todos cidadãos de Elísio. Wagner Moura e Matt Damon vão tentar unir esses dois mundos. Vamos decolar. Hoje, depois do Fantástico. Temos algumas naves sem documentação se aproximando. Derrubem eles. Elísio em Domingo Maior.